Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou contar pra você um pouco sobre minha trajetória cursando design na faculdade. Se você tá pensando em escolher design como profissão aí pra sua vida, então esse vídeo definitivamente é pra você. Bom, eu queria começar dizendo que se você ainda não tá inscrita, essa é a hora de se inscrever aqui no canal pra ver muitos vídeos sobre minha trajetória empreendedora e também sobre as minhas viagens e estilos de vida. E aproveita e já ativa o sininho de notificação também. Eu já publiquei um vídeo aqui no canal contando um pouco sobre como eu escolhi esse curso, né? Como você pode escolher o seu curso também, o curso que melhor se adequa a você. Então nesse vídeo de agora eu vou focar em como eu lidei com a faculdade de design especificamente na prática e também sobre como foi a entrada no mercado de trabalho, o que eu aprendi, o que eu concluí dessa profissão aí pela minha trajetória que já tem quase 10 anos, já me formei, tem quase 7 anos. Vou começar então falando sobre escolher a habilitação, porque vocês devem saber, né? Se você pensa em cursar design, que o design é dividido em várias habilitações. Então você pode fazer projetos de produto, você pode lidar com mídias digitais, você pode lidar com moda também e comunicação visual. No meu caso, eu escolhi então a comunicação visual, que é o que eu achei que tinha mais a ver comigo na época de escolher, né? Naquela época de vestibular e tudo mais. Eu sempre amei comunicação. Inclusive no meu ensino médio, eu cursei um colégio técnico de informática com habilitação em comunicação social. Então eu já tinha toda ali uma ligação com a comunicação. Só que as matérias que eu mais gostava desse meu curso técnico eram as matérias mais visuais mesmo, que era fotografia, vídeo, o design gráfico também me interessava muito, edição de foto, vídeo, toda essa parte e também de criação de peças, criação de sites. Então realmente eu me vi focada ali no trabalhar a parte mais visual e por isso eu achei então que a comunicação visual fazia mais sentido. Pode ser que você escolha essa habilitação ou não, mas assim, aqui eu vou contar um pouco da minha trajetória com essa habilitação, apesar de que na faculdade eu acabei fazendo alguns períodos de moda também. Na faculdade que eu escolhi cursar, que foi a PUC aqui no Rio, a gente começava num ciclo básico, então todas as habilitações cursavam as mesmas matérias, acho que por dois períodos e depois a gente começava a cursar então as matérias mais específicas de cada uma das habilitações. E aí é claro, a gente ia se dividindo, então muita gente que começou estudando comigo na faculdade acabou indo por outro caminho, no final a gente acabou, enfim, nem tendo mais contato. Mas isso é legal porque te dá uma visão geral de todas as habilitações e também te permite ter uma troca ou outra com pessoas de outras habilitações que você pode vir a precisar mais pra frente, né? trabalhando como designer, eles não deixam de ser colegas de trabalho, podem te complementar mais pra frente. Então a primeira conclusão que eu cheguei é que dentro do design eu acho sim que eu escolhi a habilitação certa. Acabou que com o passar do tempo eu fui descobrindo que o que eu mais gostava era na verdade o branding, o marketing, essa parte mais de gestão, estratégia, imagem da marca, o curso de comunicação visual, ele era o mais apropriado nesse caso, tá? Então vamos dar um check aí que alguma coisa eu acertei. E aí que tá o ponto principal desse nosso vídeo. Quando eu escolhi a comunicação visual, eu me imaginava assim num escritório todo bonito, com várias pessoas legais, fazendo trabalhos muito maneiros, sabe? Produzindo peças gráficas, fotos, vídeos, editando tudo isso e fazendo campanhas maravilhosas. Bom, enfim, essa era a ideia que eu tinha do mercado de trabalho. Eu devia saber então que eu tinha escolhido uma profissão bastante operacional, né? Já que eu ia ficar ali, em frente ao computador, editando e produzindo peças em programas da Adobe, como Photoshop, Illustrator e InDesign, o dia inteiro basicamente. Pois é, mas eu não sabia disso. Eu só fui me dar conta depois que eu entrei realmente nos primeiros estágios, me formei, e aí eu fui então trabalhar no meu primeiro escritório de design como formada já, que me abriu o olho assim pro que eu tava fazendo de fato em relação ao meu futuro. Mas voltando um pouquinho, eu vou contar como funciona na faculdade. Quando você cursa design na faculdade, você já tem ali, né, uma série de matérias pra seguir. A faculdade traz uma parte teórica muito grande. São muitas matérias como teoria do design, história do design, e tem muita gente que acha realmente muito chato e cansativo, né, ficar estudando essa parte tão teórica, que quer ir direto pra prática. Mas a gente sabe que a teoria também é muito importante, principalmente ali no início, quando você tem que realmente saber a teoria pra poder aplicar na prática. Mas conforme você vai passando nas matérias, você começa a ter mais coisa prática. E as matérias práticas são muito legais, principalmente as de projeto, onde você idealiza, conceitualiza, produz, faz mockups, protótipos, finaliza o projeto, faz uma apresentação maravilhosa, apresenta pros seus professores, pros seus colegas, e fica achando tudo lindo e maravilhoso. Nesses casos, o projeto nasce com você, né, vem de uma coisa de dentro que você quer fazer. Muitas vezes você até faz em dupla ou em trio, mas vocês decidem juntos ali qual vai ser o objeto de estudo do projeto, qual vai ser o resultado que você quer atingir com ele, mesmo que muitas vezes o tema principal venha dos professores, que é o que acontecia muito lá na PUC, onde eu estudei. Os professores sempre vinham com algum tema, a não ser no projeto final, a gente ficava realmente livre pra fazer o que a gente quisesse. Mas enfim, isso é só um guia, né, eles passavam os temas e dentro daquele tema você podia trabalhar livremente, mas você também pode antecipar tendências e necessidades que você veja do mercado, e trabalhar esse projeto bem do seu jeitinho, como você gostaria. Agora vamos pular para o mercado de trabalho. Acontece que lá no mercado de trabalho não é bem assim. Quem traz a demanda são os seus superiores, né, porque principalmente quando você começa, você começa lá de baixo. Muitas vezes vindo de clientes de fora da empresa, né, então assim, o seu chefe tem lá a reunião com o cliente e vai te passar as demandas. E muitas vezes esse seu chefe ou superior, ele não vai ser um designer, ele vai ser alguém do marketing, alguém da parte de comunicação, publicidade da empresa. Então nem sempre você vai estar lidando com alguém que entende o que você está querendo dizer, querendo passar com aquele projeto. Então isso é uma coisa para ter bastante atenção quando você começa a trabalhar de fato, num escritório ou num ambiente corporativo. E aí quem vai criar toda a demanda do projeto, a concepção e tudo mais, não vai ser você. Vai ser esse seu superior. E você vai ter que se adequar totalmente ao que ele quer, ao que a diretoria pede. Então a parte criativa que você aprendeu e lidou bastante na faculdade vai ser bem, bem comprimida, assim, quando você começar a trabalhar de fato. Normalmente o texto já vai vir pronto, toda a ideia da campanha, as cores que você vai usar, as fotos que você vai usar. Então realmente fica uma coisa bem mais restrita do que você estava acostumado lidando com os projetos da faculdade e tudo mais. E aí o que sobra para você fazer? Tcharam! Executar! É isso, você vai ficar o dia inteiro na cadeira executando aquele projeto. Isso é ruim? Não, depende. Você pode adorar ficar em frente ao computador executando, produzindo. Coloca lá seu fone, fica lá o dia inteiro numa boa, fazendo aquilo, e os dias vão se passando, as semanas vão se passando, e você vai ficar executando o que os outros vão pedindo. Então assim, essa é uma realidade aqui do mercado no Brasil. Eu não sei como ela fora, mas aqui no Brasil é tudo muito pensado pelos superiores, né? A gente tem essa parte hierárquica muito grande. Então acaba que o designer em si, ele fica muito restrito a fazer o que os superiores mandam. Mas é claro que isso não precisa ser sempre assim. Você pode crescer na empresa, virar ordenador, ou então gerente de design, ter uma equipe para você liderar, gerenciar. E aí quem vai fazer então a parte operacional vão ser aquelas pessoas, e você vai ficar mais de frente com a criação e também com o contato com os seus superiores, que vão ser as mesmas pessoas que eu disse antes, do marketing, os clientes, ou a própria diretoria mesmo, dependendo do tipo de empresa que você trabalha. Mas aí, voltando para a faculdade, eu queria também complementar, dizendo que você vai aprender coisas muito importantes, como o design thinking, que é uma coisa que está muito em alta hoje em dia, não só para quem trabalha com design propriamente, mas com várias empresas que trabalham a interdisciplinaridade. Então vai ter um rapaz do TI, com outro da engenharia, com uma advogada, e aí sim uma pessoa criativa para fazer uma equipe e tentar criar ali um projeto, um produto ou um serviço que tenha valor. E eu acho isso muito interessante. Realmente tem empresas hoje bem focadas no design thinking, se for uma coisa que você curte a ideia, tenta ler mais sobre isso e ver como você pode trabalhar e também onde você pode trabalhar. Eu acredito que em São Paulo seja muito mais fácil do que no Rio de Janeiro, por exemplo, conseguir trabalhos com esse perfil mais estratégico. E aí nesse tipo de trabalho, com certeza você vai ter mais liberdade para aplicar a sua criatividade, a parte mais estratégica. Então eu vou te fazer uma pergunta agora, que é para você pegar um papel e caneta e começar a anotar. O que você mais gosta? É a parte criativa, estratégica, a parte operacional? Como que você gostaria de trabalhar? Num ambiente fechado, com muita gente, numa multinacional, ou de repente dentro de casa, num ambiente livre, num café? Então essas são coisas para se pensar antes de você, de fato, se jogar no design, se jogar no mercado de trabalho e tentar buscar sempre algo que seja mais próximo do que você imagina. Eu estagiei em algumas empresas de moda, e-commerce e também de beleza, cosméticos, que eram assuntos que eu amava, sério. Eu gostava muito de trabalhar como estagiária nesses lugares. Mas depois que eu me formei e fui, de fato, para o mercado de trabalho como designer formada, as coisas mudaram um pouco. Porque como estagiária, eu sabia que eu estava ali para cumprir a parte operacional e estava aprendendo com aquilo. Mas eu esperava que quando eu me formasse, eu ia conseguir aplicar muito mais a parte criativa e estratégica. E não foi o que aconteceu. Eu acabava me sentindo muito fechada, né, naqueles ambientes que eu trabalhei. E aí eu tive a ideia, então, de tentar fazer uma coisa a mais por conta própria, seguir um caminho como freelancer, depois empreendi, e aí cheguei onde estou hoje e agora. Como eu contornei tudo isso? Bom, primeiro, eu me formei na faculdade de design, então, sentindo muita falta da parte estratégica, de aprender sobre marketing, até mesmo sobre administração, porque eu lidava com pessoas que eram mais dessa parte de gestão, né. Então eu resolvi fazer um outro curso e me formar em marketing. Eu estudei lá no COPEAD, aqui na UFRJ, aqui no Rio. Esse foi o primeiro passo que eu dei depois da minha formação. E agora eu faço uma pós em marketing digital, que hoje em dia eu vejo que tem muito mais a ver comigo. Não acho que eu tenha que esquecer o design que ficou pra trás. Tudo foi sendo construído, né, essa minha carreira foi toda sendo construída. Só que eu vejo hoje, né, com a minha visão mesmo mais ampla, que o marketing digital realmente era o que mais combinava comigo, pra eu ter seguido desde o início. E aí, além disso, eu fiz vários cursos, tanto gratuitos quanto pagos pela internet. Cursos de branding, visual merchandising no IED, aqui do Rio, que é o Instituto Europeu de Design. Eu fiz curso de fotografia, de portfólio, de branding, de marketing, inclusive lá na Austrália. Participei de vários workshops super legais. Isso é pra você ter em mente que só a faculdade não basta. Você tem que estar sempre correndo atrás de aprender outras coisas, de ver o algo maior do que só aquilo que você está estudando na faculdade. Nem que seja pra você experimentar, tirar dúvidas, perguntar pras pessoas que trabalham com aquilo como é. Você precisa correr atrás mesmo de entender o que que você quer pra você. Porque só você vai poder dizer isso, mas pra isso você precisa pensar muito, você precisa pesquisar. Você precisa se jogar até chegar, assim, não é uma coisa que provavelmente vai ter um marco e você vai falar não é isso. Mas você vai entendendo conforme você vai passando por esse processo, você vai entendendo o que que você, principalmente o que você não gosta, pra você não precisar sofrer fazendo o que você não gosta. E pra concluir, será que eu me arrependo do curso de design, da minha escolha de cursar design na faculdade? Não, não me arrependo. Tudo que eu aprendi eu uso hoje pra fazer os meus projetos gráficos do meu blog, do meu site, das minhas redes sociais. Eu não preciso contratar designer e se um dia eu precisar eu também vou saber lidar com ele, eu vou saber pedir, eu vou saber o que esperar, como trabalhar com ele, né? Então eu acho que isso tudo é bem importante. Além disso, as pessoas que eu conheci no meu curso e na minha trajetória profissional foram muito importantes pro meu crescimento, como pessoa e também profissional, claro, mas muito pessoal. E elas acabaram me levando por caminhos que hoje em dia fazem muito mais sentido pra mim, por terem me apresentado a outras coisas, outras ferramentas. E aí eu consegui evoluindo até chegar onde eu consigo trabalhar de casa, de um café ou de qualquer lugar do mundo. Online eu consigo atingir muito mais gente e também me realizar muito mais, podendo trabalhar da hora que eu quiser, tendo essa liberdade tanto geográfica quanto de horários. Então eu me sinto muito orgulhosa da minha trajetória e eu espero que você também se sinta orgulhosa da sua trajetória. Por isso que eu tô vindo aqui contar a minha história pra vocês e deixar vocês se inspirarem pra correrem atrás do que vocês querem de verdade, seja fazendo faculdade de design ou não. Eu quis dar um amplo espectro aqui pra vocês entenderem mais ou menos como funciona principalmente a comunicação visual. Muitas amigas minhas acabaram indo por caminhos bem diferentes dos meus. Com design de joias, com design de moda, fazendo estamparia. Então assim, cada uma realmente seguiu um caminho. Todo mundo entra ali na faculdade de design, mas os braços vão se abrindo e as pessoas vão indo cada uma pelo seu caminho. E é isso que você tem que ter em mente, que não é todo mundo caminhando junto e vai fazer a mesma coisa. Então as possibilidades são muitas, são infinitas possibilidades. Se você cruzar com outras disciplinas e criar seu próprio projeto, ainda mais hoje na internet que tá tudo muito nichado, você tem muita chance de crescer fazendo um projeto bem nichado, virando empreendedora e criando uma empresa também com nicho bem específico. Se eu soubesse o que eu queria hoje, só que lá atrás, talvez eu tivesse cursado uma faculdade de marketing como a SPM, ou até mesmo de administração. Mas como eu achava que o que eu queria mesmo era o design, eu tava certa daquilo naquela época e toda essa trajetória foi muito importante, eu não posso me arrepender, eu sou muito grata, né? Muito pelo contrário, não me arrependo, eu sou muito grata. O que eu acho que faltou mesmo foi essa visão de negócios, de venda, uma visão mais ampla, sabe? Que eu, pelo menos na minha faculdade, não aprendi. E isso tudo eu acho que é muito importante, assim, não só pra gente como profissional, mas pra nossa vida. Entender como funciona uma empresa, como funciona um negócio, como você vende. Enfim, soft skills são habilidades que cada vez mais eu acho que as pessoas estão correndo atrás de aprender. A dica é, você deve sempre correr muito atrás do que você quer, do que você imagina que você possa trabalhar. Então tenta pesquisar muito, o caminho que você quer seguir só depende de você. Eu vou me deixar então disponível pra responder qualquer dúvida aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão também, deixa aqui que eu vou responder aos poucos, como eu sempre faço. Mas lembrando que eu vou responder de acordo com a minha experiência, com a minha visão, com o que eu aprendi. E com todos esses anos trabalhando como designer. Aproveita também pra assistir os outros vídeos aqui do canal, que eu venho falando muito sobre isso. Então eu desejo uma ótima trajetória profissional pra você. Beijocas e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Amém.